O que eu te oferecia jamais do que se entrou alguém O mais louco e lindo romance que já existiu Você brincou com meus sentimentos, logo eu que só queria te amar Pra sempre amar, você me perdeu Não deu valor em mim, o meu amor Não vou mais chorar Chora não, vai! E não vale a pena Eu vou ser Olha o repagado aqui Eu vou encontrar Olha o caqueado aqui, olha, Renison, Renison aqui, ó Alguém que vá me amar Então você vai saber Que perdeu um grande amor Então você vai saber Bob Fly é uma capa do caralho Bora, vai, 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 vai O meu passo, Bob Fly, me ensina esse passo aí, vai Só sei cantar, Bob Fly, não leva jeito pra dançar Vai É uma boleragem do caralho, Bob Fly, vai, vai, vai Você mandou valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou Hum, 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 hum